Esse é o PH Shake, o instro do momento Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, nós bota sem dor Trepa 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 Pula 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 que tá na pica sem dor Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me pirote é melhor Pula 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 que tá na pica sem dor Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me pirote é melhor E aí piranha, é o DJ menor da B Pra caralho nessas bucetinha bandida Pra abrir pro mundo mulher Estúdio Paris, ela voltei uma televisão na vinha Fica de 4, nós bota sem dor Trepa 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 Pula 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 que tá na pica sem dor Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me pirote é melhor Trepa 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 Pula 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 que tá na pica sem dor Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me pirote é melhor E aí piranha Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó Obrigado.